A gente segue por aqui o Brasil, agora a gente vai falar de outro assunto de cosméticos. O Brasil é o terceiro país no ranking do consumo de cosméticos no mundo. Perde apenas para os Estados Unidos e a China. Um excelente mercado para os pequenos empreendedores que agora contam com empresas de terceirização. Com elas é possível diminuir os custos de uma fabricação própria e os riscos do negócio. Confira. As marcas próprias são um caminho para garantir um diferencial competitivo no setor de varejo. E o mercado de beleza é um deles. Através dessa estratégia é possível combinar o know-how da indústria sobre os produtos e o conhecimento das lojas sobre os consumidores. Grazi Bueno viu essa possibilidade e lançou uma marca de cosméticos com seu nome. Então o que eu busquei para ter a minha própria marca? A dor da cliente. A cliente, ah, Grazi, queria este produto. E eu fiquei com isso na cabeça, por que não criar a minha própria marca? Por que vender marca de outras pessoas, de outros fornecedores? E comecei a buscar o melhor para elas. Qual é a dor da cliente? Então conversando diretamente com a consumidora, eu comecei a notar o que elas precisavam. Então foi quando nós lançamos o nosso primeiro produto, que foi a proteína, que inclusive é o nosso cargo-chefe. Além da proteína capilar, Grazi Bueno lançou outros sete produtos para cabelos, feitos sob medida com o desejo das clientes. Hoje os produtos dela já estão na internet e em mais seis salões escolhidos a dedo. Mas Grazi Bueno quer alcançar outros voos. Agora nós já temos o nosso site, nós não tínhamos, nós vimos que crescemos muito nos últimos dois meses, porque nós lançamos mais produtos e esses produtos lançados foi exatamente o que elas me pediam. Os consumidores encontram nas marcas próprias um indicador de confiança e qualidade dos produtos comercializados pelo salão. Com essa estratégia, os empreendedores ganham a credibilidade para se destacar na concorrência. E aí entra outra vantagem oferecida pela marca própria, a fidelização. Hoje eu sei o que eu posso fazer nos fios dela sem ter essa preocupação. Então ela faz a terapia, quer para manter os fios mais saudáveis, cuidando ali do couro cabeludo, e nós conseguimos também deixar ela com essa liberdade capilar. Hoje ela só vai ter um secador e o cabelo dela estar pronto. E agora ela não tem mais desculpa, agora ela está agarradinha aqui conosco. Para ter a sua própria marca, o interessado deve buscar uma empresa de terceirização de cosméticos. E isso diminui os riscos do negócio, até porque o produto oferecido precisa ser aprovado pela Anvisa. Cada marca que se lança no mercado tem que passar pelo crivo da Anvisa. Então ele tem um produto, um aloção hidratante, por exemplo, que ele vende para uma certa marca. Alguém quer aquela mesma aloção hidratante para a marca dele. Ok, até pode ser. Mas tem que ser novamente registrado, porque cada item que você muda na rotulagem de um produto, para a Anvisa é considerado um novo produto.